A CIDADE NO BRASIL 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 Serei só eu, a culpada, a única que teima em malhar A tua vida à espera de me encontrar E dou por mim a questionar se é por minha Porque será que acabo sempre aqui sozinha Porque me dou quem não me quer E faço sofrer quem me quer bem Destino meu que não me quer estar a ninguém Recuso-me a ser a presa Faço que todos querem mas ninguém quer Onde estará o amor que fará de mim mais mulher Relembro a mim mesma O valor do meu valor Tengo a aceitar que é mesmo assim Repito para mim mesma O que esperas por alguém Afinal não faz mal Ou estás sempre bem Porque me dou a quem não me quer E faço sofrer quem me quer bem Destino meu que não me quer estar a ninguém Recuso-me a ser a presa fácil Que todos querem mas ninguém quer Onde estará o amor que fará de mim mais mulher Muito mais mulher Muito mais mulher Muito mais mulher Muito mais mulher Bonito, 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 muito bonito Muito bonito É o nosso trabalho Vem a minha cadeira para aqui Uma letra muito bonita Mas tu disse aí uma coisa que preocupa Ninguém me quer Ninguém que eu quero Ah, és muito esquisita És uma rapariga muito esquisita É uma rapariga Um bocadinho exigente Exigente Tu és uma das solteiras dores de Portugal A sério? Eu acho És das mulheres És bonita És uma mulher estimada Sabemos que és uma boa mãe Uma boa filha Uma boa namorada Pois, essa parte aí Essa parte aí Eu acho que sou melhor ex-namorada Não sei Talvez Talvez Também a maior parte dos namorados São melhores em ex do que propriamente Muito melhores Mas para Mónica Eu tenho te dito isto várias vezes Estás no teu auge Era a altura Tens um bom namorado Porque estás muito gira Estás neste momento Que a tua vida Todas as dão vida Ora, ora Diz lá isso outra vez Lá para casa Se achar É a altura de eu ter A Mónica está muito gira Neste momento Tem namorado Exato Candidata-se Nós aqui podemos receber os candidatos Podemos até fazer um casting Um casting Olha, até Tu é que vais fazer o casting Eu é que vou fazer o casting Elas confiam em mim É verdade Elas confiam em mim E podes confiar Até parece que eu não tenho gosto Mas está bem Não, não, não Desculpa Mas a Mónica prefere que escolha eu Por acaso Sim Por acaso Porque o rol de namorados da Maia Então Ui Não, nem é por aí Não é por aí É tudo gente bonita Vamos lá ver o seguinte A minha caderneta de cromos É lindíssima É linda É verdade Bom, vamos lá ver o seguinte Eu testemunho isso Bom, vamos falar do teu último trabalho Sim No tema Mais Mulher Como sempre Como sempre Ou quase como sempre Com uma parceria com o grande Manny Terramos Com o Manny Terramos Vocês são quase almas gémeas Somos Aliás, nós tratamos-nos por marido e mulher Com todo o respeito pela mulher dele Como é óbvio Porque de facto ele entende-me muito bem Ele escreve muito bem aquilo que eu estou a sentir E vai também à procura da melhor sonoridade Daquilo que eu mais gosto E portanto fica difícil depois De gostar de outros produtores Claro que admiro imenso trabalho de outros produtores Mas para trabalharem comigo Com uma fasquia Para mim já está muito alta Em termos de relacionamento Produtor-cantora E acho que a mais valia também do Manny Ter É o facto dele ser cantor Portanto dá-lhe uma sensibilidade extra E é uma pessoa com muita credibilidade no mercado também Sim, sim Portanto mais uma vez Eu recorro ao Manny Terramos Mas ó Mônica É a tua carreira E sinto que tu Não lhe vou chamar evolução É evidente que é da evolução Mas tu tens de tentar desligar De alguma música Como por exemplo Com a final de outra Com a final de outra Mas o final de outra O que as pessoas têm que perceber É que isso já foi Isso fazia sentido Mas há 20 anos atrás Porque era aquele estilo de música Era aqueles sons que se ouviam No fundo estas letras Do Mais Mener Acaba por ser também uma história de desamor Mas contada de uma forma diferente De uma forma Cantas isto de uma forma diferente Sim Eu acho que havia um outro lado teu E eu acho que tu tiveste desligado Quiseste também desligar disso Tu eras um bocado até Conotada como música pimba Sim E tu não renegavas isso Porque dizias sempre Sim, claro É a música que as pessoas gostam E se chamam pimba Seja pimba Claro Mas tu afastaste disso Neste momento Sim Tens um ar diferente Tens uma cantora de charme Modificaste o teu estilo completamente Achaste esta necessidade? Eu achei a necessidade de crescer Enquanto mulher E enquanto cantora Ainda consideram Uma série de cantoras Principalmente da minha geração Cantoras de música pimba Isso a mim não me afeta de todo Porque eu acho que pimba É uma forma de estar na vida E é por exemplo Aquelas pessoas Ou aqueles cantores Que fazem música A metro Como nós costumamos dizer Que é tipo só para vender Ou seja Neste momento está a dar Coduro Vamos gravar Coduro Porque este ano dá Coduro Para o ano vai dar tango Vamos gravar Isso sim para mim É uma postura pimba Porque é não respeitar Respeitar o público Uma linha coerente Exatamente E depois O pimba também tem muito a ver Com a forma como tu te comportas Como tu te vestes As letras Tudo E eu acho que não teve a ver Com a questão de querer desligar-me Foi mesmo de facto Que cresces Um crescimento E uma maturidade Exatamente A vida te foi trazendo Sim Não sei se tu te recordas Maia Porque ele também era muito teu amigo E também te vestia Eu acho que a Mónica Teve uma viragem grande na vida dela Quando o António Augusto O costureiro Ah sim Estou a tratar de ti Sim Tu modificaste completamente O António Augusto foi uma pessoa muito importante Na tua vida Sim foi Para quem não se recorda O António Augusto Era um costureiro português Ainda hoje Ainda se vê muitos vestidos Do António Augusto Eu tenho vários Foi o ano passado Subitamente E de qualquer forma Foi um homem que tratou De muitos cantores De muitos artistas E a Mónica Sintra Foi uma delas Eu acho que ele aí Teve muita influência Na tua carreira Teve Se bem que De facto com o António Houve uma evolução Em termos estéticos Mas por exemplo Neste videoclipe Eu voltei a pedir ao João Rolo Para me vestir Certo O João Rolo foi a pessoa Que fez o meu primeiro visual Do Afinal Havia Outra Com os espartilhos E com as saias compridas E eu considero Que o João Rolo É sem dúvida Um dos grandes responsáveis Pela minha imagem De marca na altura Do Afinal Havia Outra Do Afinal Havia Outra Tem coisas maravilhicas O João Rolo Veste a Marisa Veste a Marisa Veste a Martina Lopes Veste a Fernanda Serrano O João Rolo É um homem que olha Para as pessoas E sabe criar Sabe fazer delas Umas princesas Aliás Nós temos muita sorte Porque em termos de estilistas Estamos em Portugal Muitíssimo Muitíssimo Bem servidos Muitíssimo bem servidos Desculpa a vocês todos Principalmente à nossa convidada De eu estar Bebendo o chá E não te dar Fazes muito bem Não perguntar se queres o chá Mas a minha garganta Não me dá Não, obrigada Dispensas Este vídeo Já tomaste em pequenina Não é? Já Este 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 Está na altura de me ir embora Não, não, não Deixas tarde Deixas tarde Este vídeo Que é a apresentação Deste o novo tema Mais mulher Foi feito Percebe-se Que foi feito Com todos os requisitos Com todos os pormenores Fizeste aqui uma série de escolhas Sim João Rolo Já falámos nele Eu reconheci logo Um dos vestidos Tinha a grife João Rolo lá estampada Não é? Claro Percebia-se claramente E que outros cuidados É que tiveste na preparação Deste videoclipe? Para já eu quis Em termos de roupa E adereços Trabalhar com pessoas De quem eu gosto O João Rolo Uma amiga Que é a Paula Da Só Paulas E Eugênio Campos E voltei também A estar com uma maquilhadora Que eu adoro Que é a Ana Pereira Para que me sentisse Confortável Porque a música A música é muito Aquilo que eu sinto É aquilo que eu penso Quando me vou deitar Fico a pensar Não é? Às vezes Vamos Estamos a questionar A música é um pouco Autobiográfica É sem dúvida É muito mesmo E quis que o vídeo Transparecesse isso mesmo E portanto Todas as outras pessoas Que estivessem envolvidas No vídeo Que tivessem essa mesma sensação Ou alguma ligação comigo Até escolheste um local Específico para o vídeo Que é magnífico Sim O Hotel Petit Da Lausanne É magnífico É muito bonito E a história das mensagens No videoclipe Também é muito aquilo Que nós vivemos Porque hoje em dia Vivemos muito na era De já não acabamos Quase relacionamentos Pessoalmente É tudo por mensagem Ah, é que acaba por mensagem É que acaba por mail É que acaba por Facebook Não é? Sim, sim Pronto Até via Facebook Via Facebook Não digas que costumas Acabar contigo via mensagem Não, não, não Desculpa Eu estou sendo namorada Há tanto tempo Que eu não acabo com ninguém Eu espero que o país inteiro Estás a ver isto Aliás, eu até acho Que isto devia ser notícia Para o jornal Exatamente Estou a brincar Estou a brincar E se calhar eu estou Se calhar não Estou muito Continuo muito focada Na minha vida profissional E no teu filho E no teu filho E no teu filho, não é? Não é em mim Não, não Ela não estava a falar em mim Não, não Estava a falar no Duarte Que é o filho Que é uma beleza Muita pena minha Mas pronto Pronto Não, mas onde há espaço Para um coração do Duarte Também há dois Duartos Dois Duartos Exato Vocês faziam um casamento lindo Lindo Era uma coisa de sucesso Olha Com capa de revista Era de certeza Não, tínhamos conversa Para a noite toda Sim, tinham conversa Para a noite toda E com tantos casamentos Capra aí de fachada O que ela quer dizer É que tínhamos conversa Para a noite toda Isto não soa muito bem Isto era muita conversa Era muita conversa Era muita conversa Mónica Tu não queiras me conhecer melhor Mónica sim Não me queiras me conhecer melhor É melhor Na verdade Mónica Nós ficamos à disposição Para quem quiser De fato cadetar-se à mão Mónica Sinta Passando aqui pela tia Portanto tem que ser filtrado Pela tia Portanto fica Mónica fica combinado Que serei A tua madrinha da guarda Verdade Não deixe de ouvir O Mais Mulher Que é uma palavra muito bonita É fantástica Muito bonita Olha Eu ouvi a primeira vez E gostei imenso Vai ter edição em CD? Não Vai apenas estar em Plataformas Digitais Como é costume já ter Como é costume E depois Podemos descarregar Podem descarregar Quem não quiser descarregar Vai apenas ao Youtube Ver de vez em quando o vídeo E pronto E muito bem Mónica Foi um gosto rever-te Vais ter espetáculos? Vais para a Alemanha Que eu sei que vais para a Alemanha Sim E amanhã Vou ter espetáculo em Vale de Câmara Vale de Câmara sim E depois dia 11 Vou estar em Leiria Leiria Muito bem Não Em Pombal Em Pombal Eu sabia que era uma área de serviço É ali Exatamente Em Pombal Aqui é petíssimo Leiria Não falhares por muito Tu não paras E a altura dos espetáculos É agora Vamos te ver muitas vezes Esperemos que falhas também visitado Nos mais vezes E foi um gosto ter-te cá Obrigada Mónica Muito obrigada E vamos continuar Porque me dou a quem não a quer E faço sofrer quem me quer bem Destino meu que não E não me queres dar a ninguém Recoço-me a ser a presa fácil Que todos querem mas ninguém quer Onde estará o amor Que fará de mim mais mulher Muito mais mulher 60% 60% 60% 80% 80% 80% Obrigado.